Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as proibições e algumas das penalidades que nós sofremos em caso de descumprimento das regras do Conselho, né, do nosso Código de Ética ou do Conselho de Enfermagem como um todo. E eu vou ser honesta pra vocês, se tem uma coisa que funciona, né, deixa eu só diminuir aqui o volume, se tem uma coisa que funciona, né, na área da enfermagem, é o Código de Ética, né, ele pode não funcionar a parte que depende dos funcionários, né, a parte que depende ali da equipe de enfermagem, mas ele funciona na sua estruturação, né, e ele funciona na sua regulamentação. E a parte dele que mais funciona, funciona assim, sabe, redondinho, de forma organizada, coesa, é a parte das penalizações e proibições, né, eu brinco com os alunos que eu falo assim, olha, o Corém, ele pode não servir pra nada na sua vida, absolutamente nada, mas pra penalização, aí você vai conhecer. Tem profissional que fala assim, ah, eu trabalho a vida toda, nunca preciso ir do Corém pra nada, não vou nem lá pegar meu boleto porque chega na minha casa. Não sei pra que serve o Corém, serve pra regulamentar, pra organizar, pra estruturar, pra fazer valer as leis, né, que asseguram a prática coesa da enfermagem. Então, além da gente conhecer, né, os nossos direitos e os nossos deveres, nós devemos estar atentos às proibições e principalmente às penalizações. Então, lá atrás nós já vimos os direitos, nós já vimos os nossos deveres e hoje nós vamos tomar conhecimento das nossas proibições, tá bem? O artigo 61, ele diz que eu estou proibida de executar ou de determinar qualquer ato contrário ao Código de Ética e a legislação da disciplina e o exercício da enfermagem, ou seja, negligência, imprudência e imperícia. Estou proibida de cometer isso. Ou de ser conivente com uma situação parecida como essa. Estou proibida também de executar atividades que não sejam da minha competência técnica e científica, ética, legal ou que não ofereçam segurança pra mim quanto profissional, para a pessoa que irá receber e para a família daquele paciente ou até mesmo pra coletividade. Ou seja, se não é seguro, né, se oferece algum risco e esse risco é maior que o benefício, eu estou proibida de participar de uma ação de saúde como essa. Antes, né, a enfermagem, ela ficava muito... Qualquer ação de enfermagem que não fosse educativa dependia do serviço médico, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a enfermagem, ela já pode abrir consultório de enfermagem, você já pode fazer uma consulta, né, de enfermagem. E não consiste na medicação, mas consiste na educação e na fisiologia, consiste na prevenção. Chegou o ato médico, tentou barrar isso, mas a garantia é na lei, né, o exercício legal da nossa profissão. Agora vamos lá. Sou enfermeira, abriu um consultório, vocês sabem que enfermeiro acompanha pré-natal, né, e me chega uma grávida, uma gestante, com uma gravidez que eu tenho certeza, né, todos os sintomas dela, todos os sinais, tudo que ela me relata, sugere que seja uma gravidez de alto risco. Então, é irresponsabilidade minha ficar com essa paciente no consultório. Essa paciente tem que ser encaminhada pro serviço de referência, que no caso seria a maternidade. Ou um médico que quisesse acompanhar essa paciente em consultório, porque ela precisaria da abordagem medicamentosa. Professora, mas o enfermeiro prescreve, né? Na gravidez, ele prescreve suplementação vitamínica, tá? Solicita as vacinações, caso a mulher não tenha, e infecção urinária com antibiótico. É isso que o enfermeiro faz de tratamento medicamentoso dentro, né, da política de atenção básica ou dentro do consultório de enfermagem. O enfermeiro também pode tratar algumas patologias, né, como, por exemplo, as infecções do baixo ventre, que são as ISH, mudou de nome, não é mais DST, é ISH, então nós podemos sim. Porém, essa infecção é reincidente, então já não é mais que o enfermeiro. O enfermeiro encaminha pra um médico, de preferência um infectologista, pra entender o porquê que aquela pessoa está reinfectando, né, com incidência. Por exemplo, a mulher está com gardenerela, uma infecção por gardenerela. E aí, essa infecção é recorrente. No ano, ela já teve três vezes, né, então o tratamento não tá dando certo. Você está com a abordagem correta, você está com a posologia correta, mas não está dando certo. Então, você encaminha essa paciente pro infectologista pra ele analisar o porquê que a abordagem terapêutica medicamentosa não está dando certo, né. Então, aqui, ó, a gente executa o que é da nossa competência. Quando não é mais da nossa competência, nós estamos proibidos de atender. Por mais que você queira, né, outra coisa. Depois das aulas de farmacologia, a galera tá apta a medicar, né. Todo mundo lá da turma 42, da turma 43, da turma 44 e da turma 45, que passaram pela disciplina de farmacologia, aprenderam a administrar a medicação por via endovenosa, com abocate e com scalp, por via intramuscular, né, no deltoide e no glúteo máximo. E aprendeu também com relação ao tipo de material. Só que, esses mesmos alunos, essas turmas que eu falei pra vocês, só podem executar esse tipo de procedimento sob supervisão de um enfermeiro, registrado no conselho de classe, ou seja, no COREN, porque ele conhece, né, todas as proibições. E eu pedi pra todos esses alunos não administrarem medicamento em ninguém. Sabe aquela tiazinha que tá precisando de um anticoncepcional? É não. Sabe agora que tá todo mundo com dengue e acha que soro resolve? Né? Todo mundo tá com dengue e não quer ir pro hospital porque tá com medo do Covid, aí chama alguém da área da saúde pra fazer um sorinho em casa? É não. Né? A resposta é não. Vocês não têm habilidade técnica pra isso. Professor, mas eu aprendi o procedimento. aprendeu. E eu sei porque eu estava lá. Mas você não pode executar. Você está proibido de executar porque você não tem ainda a competência técnica, científica e legal, que é o número do COREN, que é o que te dá respaldo e legalidade. Tem um monte de pessoas que tem o número do COREN e não dominam essa técnica, né? Mas ela já tem o respaldo legal. Ela só tem que correr atrás da técnica. E assim sucessivamente. Então, vocês, enquanto alunos do curso técnico de enfermagem, só podem executar procedimentos dentro dos estágios ou sob supervisão de um enfermeiro. Né? Ele só pode assistir. Ele vai ficar aí assistindo lá os procedimentos. Agora, tem um enfermeiro e quer orientar o Lucas, aí o Lucas pode executar porque está sob supervisão de um enfermeiro. Entenderam? Do contrário, vocês estão proibidos de executar. Nada impede você de ir no hospital e assistir um plantão, né? Aquele estágio observacional. Nada te impede. Mas executar o procedimento, você está proibido. Tá bem? E eu espero que isso tenha ficado claro porque o que eu encontro de aluno, né? Dentro das unidades, executando procedimento fora do estágio, vocês não fazem ideia. E outra coisa, pelo amor do Cristo Deus, não fica apostando nas redes sociais se você está treinando o acesso. Que você fez um soro e acertou de primeiro na vozinha, não sei das quantas. Você pode sofrer penalização. Tanto na escola CTEAC, porque você é aluno, né? Da instituição, para comprovar que a instituição não é conivente com esse tipo de comportamento, como você pode também sofrer uma penalização pelo conselho de classe, que é o COREN. Tá? Então, muita atenção, porque falta de informação não é. Tá? O artigo 63. Ele fala que eu estou proibida de colaborar ou de me compliciar com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e os princípios que disciplinam o exercício profissional de enfermagem. Digamos que eu fui contratada para trabalhar numa clínica de saúde, uma clínica odontológica, fisioterápica, não sei, de qualquer denominação aí da área da saúde. de fonoaudiologia, de nutrição, estão trabalhando numa clínica. E lá, eu percebi que ocorrem alguns procedimentos que não estão de acordo, né? Com as minhas competências técnicas. Ou, por exemplo, nessa clínica, eu vi que estão fazendo aborto lá. Então, eu estou proibida. Se eu não quero denunciar, eu peço demissão. Saio imediatamente. Tá? Porque se não, eu vou sofrer uma penalização. Porque eu sei que eu estou proibida de colaborar. Eu vou sofrer uma penalização. Né? E eu posso até ser caçada. Perder minha carteira, meu direito de exercer a minha profissão. Recente, aqui em Rio Branco, um enfermeiro passou por um processo. Oito enfermeiras fizeram uma denúncia contra ele. Né? Ele era gerente de uma unidade aqui em Rio Branco. Uma unidade que contrata bastante pessoas. E aí ele foi acusado por essas enfermeiras de que ele oferecia favores sexuais pra poder contratar as meninas. e quem não se submetia a tal prática era demitido. Né? E várias mulheres. Era uma demissão. Era um entra e sai de mulher. Né? E os homens não eram contratados. Eram apenas mulheres. O que deixava a gente meio preocupado. Porque geralmente tem dez mulheres pra ser contratada e tem um homem é o homem que é contratado. não é pela competência na enfermagem. Né? Que ele vai ser contratado. Não é que as mulheres ele seja mais competente. É porque a equipe com o homem ela fica mais completa. A questão da força física. Tem a questão da disponibilidade de horário. Né? Coisa que a mulher já não tem. Então assim pros homens é tranquilo trabalhar de dia e trabalhar à noite. Ah, mês que vem o Lucas tem que ficar à noite. Mas o horário do Lucas é de manhã. Mas ele tem que ficar à noite porque a menina da noite vai pedir férias. Tá de férias ou tem que cumprir um atestado. Pro homem é mais tranquilo. Pra mulher não. Já tem que combinar com a família com o marido tem que ver quem vai ficar com o filho. Aquela coisa toda que a gente já conhece. Né? As dificuldades que a mulherada passa. Quando a maior parte da equipe é mulher esses problemas acabam atrapalhando o andamento de serviço. Então eles contratam um homem. Geralmente numa equipe tem que ter um homem. Né? Pra facilitar. Os meninos brincam que os homens é tudo burro de carga. Tudo se virindo. São só ousados. Só querem a força física deles. Mas não é não. São muito bem-vindos. Né? Então a gente já sabe que nós estamos sofrendo penalizações a todo instante. E aí ele foi condenado a esse tipo de situação. Ah! Tá bem, Lucas. Então, ele foi condenado, né? A apuração da investigação comprovou que era verídica e ele foi penalizado. Só que tinha um probleminha. Ele era concursado, né? Como bombeiro. E ele só passou no concurso porque era um concurso voltado pra área da saúde como enfermeiro. Então, além de bombeiro ele foi contratado pra ser enfermeiro. Se ele perdeu o direito de exercer a profissão como enfermeiro consequentemente todos os empregos que ele tinha, né? A forma de sustento dele foi tirada. Então, assim o conhecimento não tem como tirar. Continua. Mas ele está proibido de exercer a profissão. Imagina você concursado acho que tem uma estabilidade financeira aí que tá tudo certo que até é funcionário de carreira é só cumprir que lá no final você se aposenta e tá tudo certo. Imagina assim lá pelas tantas faltando assim chegando na reta final você perdeu o direito de exercer a sua profissão. E aí perde tudo porque vai tudo junto. O emprego que tinha nessa instituição foi retirado porque não é mais enfermeiro vai trabalhar lá como? O emprego que tinha como concursado como bombeiro foi retirado também. Então, se a gente perde o direito de exercer a profissão cai por terra tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. corém ele tem que ser tratado como assim um príncipe das nossas vidas a princesa das nossas vidas. Porque é dali que vem o sustento. Então, a gente tem que trabalhar dentro do código de ética assim, sabe? Andar direitinho. Eu sempre falo é um quartel lá dentro. E se você sai um pouquinho do andamento você sabe que você está correndo o risco de sofrer uma penalização. E as penalizações são severas. Tá bem? Lembra que eu falei para vocês ontem daquela enfermeira que não administrou a vacina? Está em tudo quanto é rede social. E aí, ela foi acusada de estar guardando as doses para familiares e amigos, né? Perdeu o direito de trabalhar já. Ela foi afastada para apurar as informações para apurar a acusação ela foi afastada. Dois dias depois eles descobriram que eram verídicas essas informações. Perdeu o emprego. Se vocês procurarem aí no AC 24 horas acho que foi no final de dezembro ou no início de janeiro surgiu uma denúncia contra uma funcionária que trabalhava lá no PS que ela pegava a medicação para aplicar no namorado. Também sofreu uma penalização grave e severa. aquela ali foi a censura pública onde teve o nome dela exposto e a situação que ela estava fazendo. Então, todas as penalizações que envolvem o Corém são penalizações severas e graves. E na maioria das vezes com cassação você perde o direito de exercer a profissão. O artigo 64 diz que eu estou proibida de provocar cooperar ser conivente ou ser omisso diante de qualquer forma o tipo de violência contra a pessoa contra a família contra a coletividade e contra o exercício da profissão. Então, você está lá maravilhosamente no seu plantão está tudo ocorrendo como esperado. E você presencia uma agressão de uma filha contra uma mãe idosa ou de uma mãe contra uma criança. que às vezes faz parte do cotidiano da criação daquela relação familiar. Esse tipo de situação. Você, enquanto enfermagem é obrigado a relatar porque do contrário você é omisso. Se você não relata você é omisso. Se você está sendo omisso o conselho de ética diz que você é proibido de ser omisso. Então, o que você percebe você coloca relata no prontuário e comunica à equipe fica todo mundo atento e vigilante. E se a situação for reincidente ou se outro profissional pegar o serviço social é acionado e consequentemente a polícia. Tá bem? Contra o estatuto da criança e do adolescente e o estatuto do idoso são dois estatutos que funcionam dentro das unidades. Tá bem? Pode não funcionar lá no bairro e tudo mais. Mas até onde a gente observa dentro das unidades hospitalares ele funciona. Então, por exemplo tô lá no hospital do idoso e a Agnes tá acompanhando a mãe dela. Só que a mãe da Agnes já tá internada há três meses e a Agnes tá cansada. Não tem ninguém. Ninguém pra revezar com a Agnes e ela não pode pagar um cuidador. E aí hoje a Agnes falou simplesmente eu não vou. Não vou, não tô afim. Não aguento mais. Vou tirar um dia de folga pra mim. E não vai. Né? Eu? Bom dia, Gabriel. Desliga o microfone. Valeu. Eu, né, observando que a paciente está sozinha no leito tenho o dever de comunicar que a Agnes cometeu uma infração chamada abandono de incapaz. Por mais que eu saiba a situação da Agnes. Eu sei que a Agnes tá cansada. Eu compreendo tudo que tá acontecendo com a Agnes. mas se eu não relatar no prontuário eu sou conivente. Então eu tenho que relatar que a vozinha do leito 105 ela está sozinha no período de tal hora a tal hora e que a acompanhante não foi encontrada. Tentaram ligar e não conseguiram e aí eu coloco o meu respaldo. O serviço social vai entrar em contato com a Agnes se a Agnes não se apresentar no hospital num período que eles estabelecem é o Ministério Público. Tá? E é a abandona de incapaz. E aí a Agnes é obrigada numa determinação judicial em que a Agnes é obrigada a cuidar da mãe dela que tá no hospital. E essa determinação judicial é engraçada porque assim a obrigatoriedade é do filho mais velho. Só que vamos lá. Se a pessoa tem 98 anos o filho mais velho já é idoso não é verdade? É esperado que o filho mais velho aí tenha na casa dos 70 tons. Aí o idoso ele não tem obrigação de cuidar porque ele já precisa de cuidados. Quem vocês acham que vai? A determinação vai passando de filho pra filho pra filho pra filho? Quem aqui pensa que é assim? Filho mais velho não pode então vai o segundo filho aí não pode aí vai o terceiro filho. Vocês acham que é assim? Tem alguém aí? Hi É não, Henrique não sobra pro caçula não. Vamos lá. Eu sou a filha mais velha, né? Na minha casa eu sou a primeira filha. Não, pra justiça Lucas a nível judicial eu tô minha mãe tá internada lá no hospital e eu sou a filha mais velha eu não quero cuidar chega uma determinação judicial me obrigando a cuidar eu não posso cuidar eu alego problemas de saúde estabilidade financeira sei lá alego alguma coisa que eu não posso cuidar e eu ganho perdão jurídico automaticamente essa obrigatoriedade passa pro meu filho mais velho ou seja pro neto o primeiro neto o primeiro neto do primeiro filho já imaginou tá lá o Lucas é neto né? é neto a mãe dele é obrigada a cuidar da avó dele mas ela não pode porque ela já tá idosa ela tem problemas nas pernas não sei tem hipertensa diabética ela não pode se enfiar dentro do hospital e ficar lá aí vai pra tia do Lucas cuidar que é mais nova que pode não vai pro Lucas que é o primeiro filho da primeira filha vai pulando a geração eu nunca entendi direito né? esse princípio da legislação mas é assim que funciona né? eu só só vejo lá às vezes chegam uns meninos lá de 18, 19 tudo revoltado aí professora se for menor de idade aí se for menor de idade não entendeu? aí passa pro tio o tio não pode o filho do tio entendeu? vai passando assim e até chegar uma hora que alguém seja obrigado a cuidar porque é abandono de incapaz e a família responde o processo tá bem? mesma coisa mora o vôzinho lá sozinho você é da área da saúde na sua rua tem um vôzinho batata quente tem um vôzinho que mora sozinho e você percebe que ele não tem mais condições de morar sozinho aí a família teoricamente não liga né? aí você denuncia aí vem um conselho tutelar acha a família do cidadão e descobre que é o cidadão que não quer sair da casa pra ir morar com o filho pra ir morar com o fulano pra ir morar com o ciclano faz uma reunião vai uns dois presos né? por abandono de incapaz e aí entra num consenso e geralmente o idoso tem que sair do seu habitat natural né? é bem difícil porque quando o idoso mora sozinho a família responde o processo por isso tá bem? porque a gente enquanto profissional da área da saúde tem que comunicar as autoridades do contrário a gente é conivente com esse tipo de situação tá bem? aceitar algum cargo alguma função algum emprego em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código de ética e a legislação do exercício profissional lembra que eu falei pra vocês que aqui no estado tem um hospital que pega as pessoas fica lá três meses trabalhando de graça e aí no final não contratam o profissional e pegam outro profissional pra ficar então assim é uma rotatividade de profissionais lá muito grande você está proibido pelo Corém de aceitar esse cargo existe uma proibição no Corém para os enfermeiros e os técnicos de enfermagem aceitarem trabalhar nessa unidade por conta desse tipo de esquema que eles fazem lá né desqualificando o serviço da enfermagem que é essencial e necessário do contrário lá não seria um hospital mas eles não contratam e quando a contratação chega é com um salário tão insalubre mas tão insalubre que o Corém nem aceita que aquele funcionário está trabalhando ali por aquele salário né então a gente tem que prestar atenção porque nós estamos proibidos de aceitar esse tipo de contratação esse tipo de cargo né isso gera uma concorrência desleal permitir que o meu nome conste no quadro pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento né quando nestas eu não exercer as funções de enfermagem que são estabelecidas na legislação vamos lá o Lucas passou num concurso e ele trabalha lá no hospital das clínicas como técnico em enfermagem só que aí o Lucas ele fez faculdade de farmácia e ele foi contratado pra trabalhar lá na PagMenos como farmacêutico ele quer muito esse emprego mas ele não quer porque esse emprego vai ser carteira assinada ele vai ganhar mais vai ser uma chance de expandir os horizontes profissionais só que o Lucas não quer abrir mão do concurso porque vai que o emprego dá errado ele é concursado ele tem uma carreira no estado né ele não quer abrir mão disso aí o que o Lucas faz o Lucas pega e passa todos os pontões dele pro Thiago fazer daí o Thiago já tem o contrato dele e fica assume a escala do Lucas tá tudo dando certo tudo maravilhoso até o Corém descobrir daí o Lucas nem pisa no hospital o salário cai na conta do Lucas e ele já transfere pra conta do Thiago então assim o Lucas continua com o contrato dele lá caso alguma coisa dê errado na farmácia e vai trabalhar na farmácia né ali pra legislação o Lucas só vai pagar imposto de renda né porque tem duas fontes empregatistas diferentes vai pagar imposto de renda só isso o Lucas tá pagando imposto de renda tá tudo certo só que se o Corém descobre você sofre uma penalização porque o seu nome não pode constar né numa escala profissional em que você não trabalha configura né laranja isso não é legal a nível de legalidade né na constituição então cuidado com esse tipo de situação às vezes a pessoa quer muito tem uma modalidade chamada afastamento sem ônus que você pode ficar afastado por até dois anos sem perder o vínculo empregatício com o Estado ou com a Prefeitura né e você pode tocar sua vida pra frente e verificar se aquilo mesmo vai dar certo se é aquilo que você quer daí você volta e pede exoneração do Estado ou você pede demissão lá do cargo que você ocupou e volta pro seu cargo inicial daí é uma decisão pessoal mas entregar a escala pra outra pessoa fazer é crime valer-se de quando no exercício da profissão mecanismo de coação ou omissão ou suborno com pessoas físicas jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem vamos lá tá trabalhando lá no Bahá e Bahá Bahá é uma unidade policlínica muito procurada pelos procedimentos que oferece lá né ultrassom dentistas procedimentos de pequena cirurgia acompanhamento médico acompanhamento de ginecologia vacina e tudo mais aí digamos que o Lucas ele trabalha lá na pequena cirurgia eu vou pegar no pé do Lucas hoje trabalha lá na pequena cirurgia e aí ele fulano tá com um furúnculo né aquele que a gente chama de tumor mas não é tumor tá tumor é câncer é um furúnculo né ele tá lá com furúnculo e ele não quer passar pela fila pela triagem e tudo mais daí ele liga pro Lucas hein Lucas meu amigo meu amigão tá de plantão hoje não resolviu essa parada aqui pro seu amigo eu tô com muita febre com muita dor aí o Lucas vai lá conversa com o médico e o médico atende né aquela pessoa aí o Lucas ganha um presente o Lucas ganha uma galinha caipira ou o Lucas ganha até um dinheirinho por fora né não pode o Lucas e Cleber o Lucas ou você enquanto profissional não pode se beneficiar de absolutamente nada o que você pode fazer é encaminhar essa pessoa fala assim olha meu amigo aqui a gente não trabalha assim você tem que ir lá na recepção o que você pode fazer Lucas é pegar a documentação desse seu amigo né e tentar marcar pra ele um dia isso você pode fazer ou seja agiliza né facilita ajuda colabora mas você não pode se corromper ao ponto de deixar com que esse paciente passe na frente de outra pessoa tá bem oh Deus e Jonaro é o que mais acontece só que a gente tem que barrar entendeu e eu sempre falo se você enquanto aluno já começa a colocar a sua família os seus amigos né num ritmo de aprender a falar não eles mesmo vão falar assim vixe Maria Agnes depois que se formou ficou insuportável e quem a Rebeca não adianta ligar pra ela não tem que adianta tu vai ver liga pra tu ver o que ela vai te falar ela vai te falar ou não ela vai te dizer pra tu ir na recepção ela vai te falar pra tu procurar outra pessoa mas ela não vai te ajudar porque a pessoa já sabe quem coloca a gente enroubada né porque quem não conhece do conselho de ética coloca a gente enroubada mesmo porque só pensa em si né quem não conhece o nosso código de ética vai colocar a gente enroubada e as pessoas que colocam a gente enroubada são os nossos familiares e amigos né são os nossos familiares não é outra pessoa não exatamente Kleber a gente vê muito e nós não podemos ser coniventes com esse tipo de situação né tudo que foge o princípio da enfermagem lembra lá em cima que nós somos proibidos de ser coniventes né e é só o que a gente vê e às vezes nós mesmos né fazemos esse tipo de situação nós mesmos utilizado o poder quando lhe confere na posição de um cargo para impor ou induzir ordem opinião ideologia política de qualquer tipo conceito ou preconceito que vá contra a dignidade da pessoa humana bem como dificultar o exercício do profissional né vamos lá agora com relação a ano passado foi um ano político ano político dentro das unidades é muito complicado né ano político é muito complicado dentro das unidades para os profissionais né porque tem os cargos comissionais os cargos políticos e tentam induzir uma ideologia dentro da unidade né aquela coisa do voto fechado vai todo mundo votar no fulano porque se fulano ganhar vai ser bom para a unidade você continuar no seu emprego então é muito complicado pra gente se o nosso chefe ele faz isso ele obriga a gente aí em reuniões e tudo mais porque tem gente que gosta desse meio né tem gente que detesta se você se sentir obrigado aí porque é uma ordem que vem de cima e você não necessita daquilo né você pode denunciar no corém e você está proibido de ser omisso nessa situação você deve comunicar tá que o chefe fulano de tal tá fazendo esse tipo de opressão contra o funcionário dificultando né existem casos em que a pessoa trabalhou a vida inteira na vacina gosta de vacina nunca teve problema a comunidade gosta e porque a ideologia política dela é diferente ela se posiciona de maneira contrária ela é encaminhada pra outra unidade tem que sair às vezes ela trabalha na esquina de casa né e aí ela vai ser encaminhada por exemplo eu moro aqui na nova estação trabalho aqui no Luana que é duas ruas após a minha casa e aí por uma dificuldade de ideologia política eu sou transferida lá pro final do calafate imagina né então a gente pode denunciar sim esse tipo de situação e isso não pode acontecer nós estamos proibidos tanto de passar por isso quanto de fazer alguém passar por isso promover ou ser conivente com injúria com calúnia difamação da pessoa da família dos membros da equipe de enfermagem da saúde na organização de enfermagem trabalhadores de outras áreas instituição que exerçam a sua atividade profissional muito cuidado com os comentários nos comentários eles podem nos gerar grandes problemas tá bem então nós estamos proibidos até pra fazer uma denúncia a gente tem que estar com tudo formulado tá bem eu sempre aconselho liga lá no corém e pergunta o que você precisa ter pra você formular uma denúncia sobre tal fato e aí você junta o que é necessário e só então você faz porque do contrário é injúria e calúnia praticar o ser conivente com o crime de contravenção penal ou qualquer outro tipo que infringe usar postulados éticos e legais no exercício profissional vamos lá técnico de enfermagem prescrevendo medicação e prescrevendo ela não precisa escrever na receita não prescrevendo no sentido de a Dionália trabalha lá com na sala de trauma e aí ela já sabe tudo o que é feito quando alguém cai de moto sabe todas as medicações sabe todos os cuidados de enfermagem e aí o primo dela cai de moto e ele não quer ir pro hospital aí ela vai lá no hospital a Dionália vai lá no hospital pega toda a medicação que ela sabe que usa administra no primo dela e faz todos os cuidados de enfermagem isso é crime é exercício ilegal da profissão quem foi que prescreveu quem foi que mandou ela ir lá né a medicação era dela não ela foi lá no hospital e pegou ontem foi engraçado eu precisava fazer um sorinho numa senhora né que tá na internação domiciliar e aí foram alguns colegas lá tentar acesso não conseguiram daí ligaram pra mim e eu fui lá ajudar quando eu cheguei lá eu pedi pra ir comprar material pra comprar o abocatia né e a moça foi comprar quando ela chegou na farmácia uma farmácia aqui da cidade falaram assim pra ela ah mas se essa menina for lá no hospital ela não pega não aí a mulher falou assim não mas eu não quero pego do hospital eu quero comprar minha mãe não tá internada no hospital tá internada em casa então a gente tem que comprar e aí a pessoa da farmácia ficou insistindo não mas isso aqui é tão baratinho vai lá no hospital e pega como se eu pudesse chegar lá no hospital e fazer a feira gente isso é roubo não podemos não devemos antigamente quando os alunos iam pra estágio voltavam com a feira pra casa não sei qual era a intenção não é aí falavam assim ah eu pedi pra fulano e o fulano me deu só que o fulano deu algo que não era dele não era dele porque tá lá na unidade é pra ser usado nos pacientes né por isso que agora não fica mais medicação à disposição não fica material à disposição você pega o material pro dia né acaba o material você tem que comprovar pra quem foi que você usou aquele material por isso que a gente pega o número do SUS e o número do GEMOS eu ainda vejo Rebeca eu vejo muito e ontem a pessoa da farmácia induzindo essa senhora que queria comprar ela queria comprar um abocate ela só queria comprar um abocate pra ela voltar e mandar eu ir no hospital pegar e a criatura tava lá pra vender eu falei ué é doido né nem pra vender a criatura serve provocar aborto ou cooperar na prática desassistida interromper a gestação exceto nos casos que são permitidos pela legislação vigente ou seja legislação do país em que você trabalha a gente já viu qual é a situação do aborto no Brasil então se você participa de um ato sabendo quais são os atos em que o aborto pode ser feito no Brasil e essa paciente não se enquadra nessa situação você vai sofrer uma penalização e a penalização nesse caso aqui é a cassação da carteira promover ou participar de uma prática desassistida ou antecipar a morte da pessoa lembra da eutanásia no Brasil é proibido se você participa de alguma ação que vai antecipar a morte dessa pessoa você sofre penalização tá bem em algumas situações paciente em cuidado paliativo eu escuto muita família falando assim ah não quer mais comer não coloca não e a gente passa a sonda no paciente pra que ele continue se alimentando por via sonda e eu vejo muita gente falando assim ah não vou estar lá não pra ver se ele morre mais rápido gente pelo amor de Deus a gente tem que afastar essa pessoa do cuidado ela representa um perigo né porque isso é uma prática que vai acelerar o processo de morte da pessoa né então a gente tem que estar atento são pequenos detalhes que fazem com que a pessoa evolua pra óbito eu sei que o paciente necessita do oxigênio e eu deixo acabar a água no fluxômetro não vai passar oxigênio pra pessoa tem que ter água no fluxômetro né então essa é uma a desassistência a minha negligência antecipa o processo de morte da pessoa né então são pequenas ações que a gente faz que geram um crime né e consequentemente uma penalização eu tô proibida de praticar ato cirúrgico ato cirúrgico exceto em situações de emergência né que expressamente são autorizados na legislação desde que possua competência técnica e científica necessária né então numa situação de urgência e emergência o enfermeiro ele pode fazer uma traqueostomia né que é aquele buraquinho na garganta ele pode fazer uma abertura pra passagem de ar quando a pessoa tá com é derrame plural então a gente pode fazer uma inserção quando a pessoa tá aquele abdômen gravítico que é água as pessoas conhecem como barriga d'água mas é a CIT então o enfermeiro numa situação de emergência o enfermeiro capacitado ele pode fazer a gente tá lá sei lá Santa Rosa do Purus numa situação de emergência ou faz ou o paciente morre o enfermeiro tá capacitado ele pode fazer né na ausência de um médico pode ser feito do contrário não né então assim extração de unha abrir abscesso seu procedimento cirúrgico de pequena cirurgia quem faz é médico tá bem ah professora mas a minha tia é enfermeira e ela faz muito não pode ah eu fui lá na unidade tal e ir lá a enfermeira não pode ah não pode tá bem se na unidade tem médico não pode de jeito nenhum exatamente Tiago boa aprendeu negar assistência de enfermagem em situação de urgência e emergência em situação de epidemia de desastre de catástrofe desde que não ofereça risco a integridade da pessoa física do profissional vamos lá lembra que eu falei pra vocês ontem quando surgiu o início da pandemia no Brasil chegou no Brasil houve um levantamento dos profissionais de enfermagem foi um alistamento esse foi o termo alistamento chegou disparou e-mail pra tudo quanto foi canto saiu nos jornais galera da enfermagem teve que correr e se cadastrar fazer um monte de curso de atualização chega material no nosso e-mail toda hora e a qualquer momento você pode ser convocado é convocação aí tá aqui na proibição ó negar assistência de enfermagem situação de urgência emergência e epidemia desastre catástrofe eu lembro uma situação sempre pros alunos quando eu tava fazendo o curso técnico de enfermagem no CTA que eu fui pra um estágio de urgência emergência lá no PS estávamos lá quando recebemos o SAMU tinha acabado de chegar aqui no estado tinha acabado de ser implantado né o serviço de atendimento móvel de urgência emergência nossa era aquela coisa né e aí recebeu um chamado em que um ônibus tinha virado na ponte do Quixadá de um ramalzinho que tem aqui em Rio Branco tinha virado lá na ponte do Quixadá com vários feridos uma situação de catástrofe gente eu lembro como se fosse hoje meu horário era 10 horas eu ficava até 10 horas da noite isso era por volta das 9 da noite por volta das 21 só deu tempo de ligar pra minha família e dizer que eu não ia voltar né e aí já tava nos jornais e tudo mais e eu fui pra aquele lugar um cenário de guerra e tudo mais aí teve uma hora que eu titubia e falei assim pro meu professor eu falei eu não quero mais ir não ele falou assim você não tem esse direito você não tem o direito da recusa gente aquele cenário de guerra teve uma hora que eu tava com o braço de uma criança na minha mão entendeu achando os pedaços das pessoas né descia assim porque foi numa ponte né então descia você toda de branquinho lama até no joelho uma situação difícil sabe era inverno e várias pessoas morreram aquela situação então assim situação de desastre catástrofe epidemia você é convocado você pode ter acabado seu plantão tá indo pra sua casa você é convocado e você não pode omitir socorro isso é crime previsto na constituição de omissão de socorro outra coisa se tá passando na rua teve um acidente você deve parar e ligar pro SAMU pelo menos ligar pro SAMU isso já é assistência do contrário você está sendo negligente com a situação levantar de valência de quando exercício só um pouquinho que eu me perdi aqui negar assistência de enfermagem executar procedimento a praticar assistência de saúde sem o consentimento formal da pessoa esse aqui é bacana aqui ó a gente tá proibido de executar procedimento ou de participar da assistência de saúde sem o consentimento formal da pessoa ou do seu representante responsável legal exceto em iminente risco de morte vamos lá o paciente é testemunho de Jeová não aceita sangue de jeito nenhum a intenção aqui é salvar a vida dele né e aí quando o paciente tá dormindo ou sob o efeito de medicação né ou pela falta mesmo dos nutrientes que a pessoa tende a ficar sonolento aí a enfermagem vai lá ou a medicina vai lá e administra uma hemotransfusão no paciente o paciente acorda melhor não sabe o que aconteceu né se alguém descobre a equipe vai ser processada aí tá lá no artigo 77 das nossas proibições sem concedimento nós não podemos fazer só que aí tem uma brecha na lei porque a carta magna da constituição brasileira ela diz o seguinte se a intenção é salvar uma vida não há crime aí tem aqui ó no artigo 77 exceto em risco eminente de morte essa pessoa corria risco de vida ou risco de morte desculpa ela tava num risco iminente de morrer e você administrou o sangue né então tem uma brechinha aí na lei você pode assinar uma advertência e tudo mais mas o paciente fica vivo e volta pra casa né aí fica a seu critério tá é uma situação também uma daquelas complicadas que a gente tem que tomar um posicionamento e a gente faz administrar medicamentos sem conhecer a indicação a ação da droga a via de administração os potenciais riscos respeitando os graus de formação do profissional técnico de enfermagem não prescreve pelo amor de Deus enfermeiro só prescreve em algumas situações então pare de ficar indicando remédio pra tiazinha ai fulano tá com cólica menina tome o buprofeno que passa ai fulano tá com dor no ciático menino toma dexametasona o que mais a gente faz lá no PS quando o pessoal chega lá com essas dores assim e melhora a gente vai parar com isso né nós não temos habilidade pra isso professora mas não é dexametasona não serve pra isso então é mas a contraindicação você conhece você sabia que por exemplo foi prescrito lá pro paciente benzatacil foi prescrito pra ele benzatacil e ai ele não quer sentir dor ai você sabe que você pode diluir benzatacil com anestésico né a lidocaína ai você dilui com lidocaína e ele não sente dor ai dali uma meia hora ele volta com taquicardia e evolui pra infarto mas por que meu Deus que aconteceu porque eu vejo fazendo isso sempre e nunca deu nada errado porque esse paciente é cardiopata paciente cardiopata que tem hipertensão já é cardiopatia não pode entrar em contato com anestésico opióide né então a gente só sabe a indicação mas a gente não sabe as contraindicações a gente não sabe as interações medicamentais né pelo simples fato de que a gente não cursou medicina a gente tá cursando técnico enfermagem e enfermagem beleza vamos deixar as coisas bem claras na nossa cabeça né que aí a gente evita de cometer uma imperícia aqui ó pro enfermeiro tá proibido prescrever medicamento que não esteja estabelecido no programa de saúde pública ou na rotina aprovada em instituição de saúde exceto em situações de emergência tá bem aí não é prescrição é transcrição paciente já toma uma medicação ele já faz uso é uma situação de emergência eu posso transcrever ou seja dar validade para aquela receita por mais 30 dias tá mas isso em situações de extrema é emergência do contrário é só dentro dos programas estabelecidos né pelo ministério da saúde vamos lá eu sou enfermeira de área hospitalar então eu não posso prescrever medicação quem pode prescrever medicação enfermeiro que trabalha na atenção básica ele pode agora eu estou com aluno em estágio lá no barral eu posso prescrever porque eu tô lá né do contrário não posso tô lá no hospital não posso prescrever tá bem então existem situações em que o enfermeiro pode prescrever do contrário ele não pode prestar serviço que por sua natureza compete a outro profissional exceto em caso de emergência ou se estiver expressamente autorizado na legislação vigente né no protocolo operacional padrão eu trabalhei num hospital em que o enfermeiro ele podia entubar se o médico não conseguisse porque a rotatividade de médico era grande não tinha um médico específico pra aquele local então os médicos chegavam sem muito conhecimento do local não conhecimento de medicina mas conhecimento da rotina né e logística do local e aí ficou padronizado que quando o médico estivesse na sala o enfermeiro poderia entubar né poderia dar início ao protocolo operacional padrão então vai depender da unidade que você trabalha e do protocolo operacional daquela unidade colaborar colaborar direto ou indiretamente com outros profissionais de saúde ou áreas vinculadas no descumprimento da legislação né referente aos transplantes de órgãos tecido esterilização humana reprodução assistida e manipulação genética tá bem estamos proibidos é antes aqui no estado do águerra era muito comum né a mulher tava lá com seu terceiro quarto filho e aí ela conhecia alguém na área da saúde e aí mandava esterilizar a mulher achar a mulher fazer a laqueadura daí a mulher saia de lá feliz da vida porque tava laqueada nunca mais ia poder ter filho só que essa mulher tava no auge dos seus 22 23 anos daí separava o marido morria casava de novo teria filho e aí porque fulano mandou operar algumas mulheres não sabiam nem que estavam sendo operadas né tem um caso na minha família que a minha tia casou com um rapaz que o irmão dele era médico e naquela época né nossa uma família muito conceituada daí ela engravidou e ele não queria filho de jeito nenhum ela engravidou aí ela disse que ele falou pra ela que ia levar ela pra uma consulta e que ela precisava tomar um remédio na consulta porque era pro bebê aí ela foi né sem muito conhecimento e tudo mais foi aí aplicaram uma medicação nela ela dormiu quando acordou não estava mais grávida e aí ela passou muito tempo da vida dela sem entender o que tinha acontecido aí até que né uns 10 15 anos depois estava tudo mais evoluído ela tinha mais acesso ela foi em outro médico descobrir porque que ela tinha perdido aquele bebê e porque que ela não podia mais ter filho né porque que ela não conseguia mais engravidar daí ela descobriu no exame ultrassônico que ela não tinha mais possibilidade de engravidar porque ela tinha sido esterilizada ou seja ela fez esterectomia e ela nem sabia o que tinha acontecido daí que ela associou a situação né então era comum algumas práticas como essa principalmente em cidades afastadas aqui como no estado do Acre né eu estou falando de muitos anos atrás tá gente era comum esse tipo de situação eu lembro que quando criança também eu ouvia muitas mulheres falando ah eu vou votar no fulano porque o fulano esse médico já até morreu porque o fulano vai me operar e aí teve um médico aqui em Rio Branco que conseguiu ser eleito só operando mulheres né e fazia a laqueadora nas mulheres várias mulheres foram laqueadas pela pelo plano de governo né desse médico em questão que a gente sabe e quem tava na assistência né com ele tava sendo conivente com o crime e aí na época achava que tava ajudando né a população quando na verdade não está praticar individual ou coletivamente quando no exercício profissional assédio moral sexual de qualquer natureza contra a pessoa contra a família contra a coletividade contra qualquer membro da equipe de saúde seja por meio de atos expressões que tenham consequência de atingir a dignidade ou de criar condições humilhantes e constrangedoras foi o caso né daquele enfermeiro que eu contei pra vocês aqui no estado do Acre recente tá se vasculhar e as redes sociais você encontra né então a gente não pode de maneira nenhuma assediar ninguém principalmente quando o paciente ele vai pro centro cirúrgico ele vai despido de absolutamente tudo tudo é só um paninho por cima né e muitas vezes um paninho com abertura ou frontal lateral ou distal né que fica nas costas então o paciente tá completamente exposto né então qualquer manobra qualquer ato indevido que a pessoa se sinta constrangida né ela pode dizer que ela foi assediada então muito cuidado anunciar a formação profissional ou qualificação e título que você não possa comprovar né vamos lá esses dias teve um aluno aí de uma instituição aí que colocou na rede social dele que tava que era enfermeiro e que tava acompanhando o paciente numa unidade aí e só que a rede social desse aluno é muito movimentada porque ele é o acho que é digital influência que fala e aí chegou na instituição o print e tal e aí tava lá no título dentre as denominações do que ele é tava lá escrito enfermeiro gente eu não queria tá na pele desse aluno não eu tô esperando as cenas dos próximos capítulos porque isso foi recente né mas processo administrativo a instituição já se posicionou contra já lançou nota de esclarecimento e tudo mais então cuidado aí hein se você é estudante é estudante se você ainda não tem o título você não pode comprovar então você não pode colocar lá tá você está proibido realizar ou facilitar a ação que cause prejuízo ao patrimônio das organizações da categoria tirar a medicação lá pra levar pra casa tirar soro pra levar pra casa né não pode tanto que eu falei pros meninos quando estavam fazendo farmacologia eu falei vai no hospital diz que é pra aula fala isso se precisar de ofício eu encaminho ofício e um monte de gente não conseguiu porque nem assim as pessoas querem mais entregar né algumas pessoas conseguiram porque falaram direto com o farmacêutico que é o responsável da farmácia pela distribuição alguns farmacêuticos entraram em contato comigo pra verificar a veracidade da informação e alguns alunos conseguiram mas a maioria teve que comprar o material produzir inserir ou divulgar informação né inverídica ou de conteúdo duvidoso sobre o assunto da área profissional ah essa aqui é legal as fake news né a gente já era proibido há muito tempo logo que chegou a pandemia aqui eu não sei se vocês tiveram acesso tinha uma imagenzinha né de um tórax superior a imagem era em azul e aí o vírus né entrando e atuando na garganta e aí falavam pra população ingerir bebida quente porque o vírus não suportava altas temperaturas e ele ficava alojado por 3 dias na garganta e aí aquela informação era passada assim como sei lá o que uma velocidade absurda eu no meu celular recebia informação por dia assim várias vezes né de vários contatos diferentes que eu tinha e o que mais me assustava era o que eram pessoas da saúde quando a pessoa leia eu fico quieta mas quando é profissional da área da saúde eu quero me retorcer todinha e responder a altura mas eu deixo quieta porque não vale a pena mas eu gosto de trazer isso aqui pra vocês enquanto alunos outra inverdade que surgiu e que a maioria dos profissionais de enfermagem repassou é com relação ao termômetro né que se você apontar pra testa da pessoa você estimula o crescimento da glândula pineal porque o raio laser é prejudicial minha gente como é que o raio laser é prejudicial se a maioria dos pacientes são tratados com laser terapia com radioterapia né com ilib que é o queridinho aí da estética e de tudo mais isso não existe aí quando eu vejo profissional da área da saúde verificando temperatura no pulso eu quero morrer né quero sair correndo gritando então nós estamos proibidos com isso também se nós não temos certeza que aquela informação é verídica nós não podemos passar e a gente já descobriu lá na disciplina anterior né que tudo tem que ter fundamentação científica tem que ter uma pesquisa científica por trás não é assim não estou proibida de fazer referência a casos ou situações ou fatos de inserir imagens que possam identificar a pessoa ou as instituições sem uma prévia autorização em qualquer meio de comunicação então cuidado quando você for postar lá na sua rede social que você está estagiando lá no hospital das clínicas tira uma foto quer tirar uma foto tira uma foto sua e coloca estágio mas não diz aonde não marca a instituição não tá porque as vezes você não tem autorização pra isso e é uma coisa que as pessoas tem mania de fazer principalmente depois do advento da rede social mas a gente não pode tá bem é melhor que não façamos tira um monte de foto pro seu acervo pessoal ah professora eu quero acompanhar a evolução dessa ferida em fotos eu posso se o paciente não autorizar você pode agora se você postar na sua rede social aí aí já vai ficar difícil pra você tá porque eu não eu não posso me responsabilizar pelo mal comportamento dos alunos nas redes sociais tá quando é alguém que eu percebo que eu possa falar que eu possa dialogar eu aviso teve uma situação que quando chegou a pandemia o decreto saiu no dia 18 de março não dia 17 de março aqui primeiro decreto que saiu e aí era o governador na TV era no rádio aquela coisa toda e eu tava com uma equipe de alunos lá na UPA do segundo distrito que foi a unidade designada pra receber os pacientes com covid e aí quando a gente chegou na unidade pra trabalhar chegou também a informação de que nós não poderíamos ficar lá porque o ambiente tava insalubre e que não era que os alunos ficarem ali aí nós voltamos né só que nesse ínter e nesse meio tempo alguns alunos presenciaram algumas cenas de caos né medo pânico os funcionários apavorados com a situação porque foi tudo muito rápido e aí teve uma aluna que divulgou um áudio mandou um áudio falando a situação que tava acontecendo lá fica em casa não sei o que aquela coisa toda e aí uns três dias depois o áudio chegou no meu conhecimento pela voz eu reconheci de imediato quem era a aluna e aí eu pedi que ela removesse o áudio né só que o áudio já tinha viralizado já tava em tudo quanto era canto a aluna recebeu uma penalização pela escola aí foi uma penalização grave ela ficou afastada ela não vai poder mais concluir o curso técnico porque ela vinculou uma instituição ela deu veracidade ao fato e ela contribuiu com o caos né nós da área da saúde não podemos contribuir com o caos né não podemos contribuir com o desespero por mais que a gente esteja surtado desesperado a gente mantém firme né a nossa postura de acordo com a coerência do nosso código de ética nós também estamos proibidos minha gente de disponibilizar acesso a informação e documentos de terceiro que não estão diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde do paciente vamos lá tu tá de plantão lá no INTO e os pacientes do INTO eles não podem ter acesso a telefone né então eles ficam sozinhos não tem acompanhante não existe o serviço de acompanhamento no INTO o paciente fica internado sozinho sob os cuidados da enfermagem o que é muito difícil tanto pra enfermagem quanto pros pros pacientes então sai o boletim médico todo dia em que o serviço social liga pra um familiar responsável e ele vai lá pegar o boletim médico mas também não vê o paciente isso é muito complicado pra todas as famílias óbvio que isso tá sendo feito pra tentar controlar né a contaminação se você conhece alguém que trabalha lá você não pode ligar pra essa pessoa que trabalha lá e pedir informação e se a pessoa trabalha lá tanto que é uma das padronizações do INTO você não pode se você for pego dando informação se for caracterizado que você possui informação de algum paciente você é demitido por justa causa é uma proibição você está proibido então quando vocês souberem que o fulano tá internado né em uma unidade qualquer não fica ligando não pra pedir informação a mesma coisa quando vocês estiverem na unidade de plantão e algum familiar ligar pra vocês pedindo informação já diz logo que não tem condições já fala logo assim ó menina eu nem trabalho nessa ala lá só entra quem é funcionário de lá não trabalho ali não trabalho em outro lugar eu trabalho nesse hospital mas é em outro lugar e a equipe que tá lá hoje eu não conheço ninguém e eles não gostam de dar informação não entendeu sai pela tua gente porque você é proibido de fazer isso você é proibido de negar ou de omitir informação ou de emitir falsas declarações sobre o seu exercício profissional quando for solicitado pelo conselho regional de enfermagem ou a comissão de ética de enfermagem também estamos proibidos de delegar atividades privativas do enfermeiro pra outro membro da equipe de enfermagem vamos lá função do técnico de enfermagem banho troca do paciente mudança de decúbito alimentação medicação funções do técnico aí o técnico de enfermagem vai lá instala uma medicação e fala assim pro acompanhante eu tenho certeza que alguém já ouviu quando acabar tu fecha aqui e me chama tu pode dar a dieta dele pra mim em o paciente tá lá do leito 32 ele evacuou tem como tu ir me ajudar mulher tá acompanhante vai lá e faz tá aqui a fralda tá aqui o lençol ó fulano tá na hora do banho vamos lá tá aqui o lençol tá aqui o baú tá aqui a água não sei o que tu dá o banho dele como se fosse obrigação do acompanhante fazer não é obrigação do acompanhante é obrigação da equipe de enfermagem é, Dionada eu tenho que concordar com você né é bem difícil é bem complicado essa questão da desassistência da enfermagem né e aí é quando eu escuto o pessoal falando assim ah, mas a gente quer direito a gente quer não sei o que é, eu sei eu sei que o que você tá falando é é real e muito me envergonha da equipe de enfermagem esse tipo de situação foi por isso que eu saí da assistência e vim pra docência porque eu acredito que se a gente começa a implantar né é uma sementinha que a gente planta tem que dar Tiago normal tem essa não quando a gente tá na assistência Tiago pra gente é só um paciente entendeu agora sim você é homem é desconfortável pra você fazer higiene íntima de uma mulher se ela estiver consciente você fala pra ela que ela mesma pode fazer né mas não é uma acompanhante dando banho você tá ali à disposição agora você chegou no quarto a pessoa está bem e ela fala assim não Tiago qualquer coisa eu te chamo é uma mulher você coloca o biombo fica ali perto ajuda a trocar muda a posição troca o lançol de cama você está no quarto porque se essa paciente sai da cama levanta e cai né foi negligência sua então você fica ali você fica por perto você se a pessoa não quiser ela não é obrigada a ter a sua assistência né mas você está ali assistindo ela de alguma forma foi na sua presença tá bem agora tem pessoas realmente que tem essa questão do pudor e que não querem ser assistidas por um homem né mas aí a gente dá um jeitinho troca o técnico de enfermagem ou a enfermeira vai lá e faz aquele procedimento em específico o colega e a partir daquele momento você toma conta do paciente normal delegar atribuições aos profissionais de enfermagem previsto na legislação para os acompanhantes e os responsáveis pelo paciente artigo 92 do nosso código de ética tá bem o dispositivo não se aplica nos casos de atenção domiciliar para o cuidado apoiado ou seja o paciente ele está em um ambiente domiciliar não tem condições de técnico de enfermagem ficar lá à disposição dele a família não tem condições de pagar esse serviço então a Dionara vai lá orienta o cuidado faz para a família e capacita um cuidador para cuidar né daquele paciente aí fala assim olha qualquer situação que você não consiga daí você entra em contato de novo comigo e eu venho aqui fazer uma visita tá bem tem muito técnico de enfermagem trabalhando assim assistindo o paciente e orientando a família de como cuidar daquele paciente em situações como essa tá bem mas dentro da unidade hospitalar dentro do posto de saúde é não é atribuição de enfermagem do contrário quando você não faz o que é esperado que você faça alguém lembra o que é isso imprudência imperícia ou negligência negligência Tiago exatamente Agnes é uma negligência tá aí aqui gente utilizar dados ou informação ou opinião ainda não publicada sem a referência do autor ou sem a autorização do autor tá então cuidado aí quando forem fazer os trabalhos de vocês e colocar alguma informação sem a referência tá isso é plágio a gente não pode fazer ou ainda pesquisa tá em andamento você tem acesso aos dados você não pode divulgar tá bom aproveitada a posição de hierarquia pra fazer constar o seu nome como autor ou qual autor de uma obra técnico-científica em que você não participou né é o que tem muito gente você vai aí ter um gestor da unidade só porque a unidade a pesquisa é na unidade tal por exemplo eu sou gerente lá da URAP do São Francisco e aí o Lucas resolveu fazer o trabalho dele acadêmico dentro da URAP do São Francisco com os idosos ele quer saber quantos idosos tem naquela área que são atendidos e quantos desses idosos são pacientes domiciliares né e aí ele quer fazer esse levantamento quer fazer esse trabalho e aí só porque eu sou gerente da unidade eu quero que meu nome apareça como coautora ou como autora do projeto do Lucas também não pode mas vocês vão ver muito isso com relação às nossas penalizações essas são as principais tá bem amanhã a gente vai entrar com as penalidades hoje a gente viu as proibições e aí a gente vai e aí a gente vai e aí a gente vai